MÚSICA 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 Para sempre iremos a amar Vamos ao passo a passo Para sempre Vamos ao passo a passo O Palmeiras empata Flávio Conceição bate a falta com categoria E define o placar Grêmio 1, Palmeiras 1 Paraná Clube Palmeiras que sai na frente na bomba de Flávio Conceição No primeiro do Palmeiras índio cobra falta Flávio Conceição manda uma bomba de pé esquerdo Um golaço de Flávio Conceição Vale a pena ver outra vez Rivaldo cobrou a falta curtinho e Flávio Conceição mandou a bomba a 2 Falta para o Inter e Flávio Conceição salvo Palmeiras Quando sujo ao viver de imponente No gramado em que a luta o aguarda Sabe bem o que vem pela frente Que a dureza do Flávio Conceição e o Palmeiras no ardor da partida Transformando a lealdade em padrão Sabe sempre levar de vencida e mostrar Que de fato é campeão Defesa que ninguém passa Linha atacante de raça Torcida que canta e vibra Defesa que ninguém passa Linha atacante de raça Torcida que canta e vibra Por nosso ao viver de imponente Oi, o Palmeiras, já compraram um livro do Mundial de Pazão? Tá esperando o quê? Estou tentando a sua vibra Linha atacante de raça Aleg haftada a sua visão Legenda por Sônia Ruberti